Oi gente, meu nome é Evelyn e quero dizer muito, por favor deixe muitos likes E também quero dizer que eu vou cantar uma música muito bela pra vocês Disseram pra você que tudo acabou, que a prova de venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa no bem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere, espera no Senhor, não like sua cruz A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio e vai passando as horas, você olha, você de medo, você não tá demora Meu irmão não busca que Deus te socorre, Deus já preparou um pode pra sua vitória Até os seus amigos lhe de sua prova, disseram não vai vencer, parei se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel, tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou, Deus entrou na sua vida e a história mudou Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e de chorar passou Chegou, chegou, chegou a prosperidade e o deserto acabou Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e 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 o tempo de cant